Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui conversando com o pessoal do nono ano, né? Então, nós estamos começando mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor da Rede Municipal e eu vou fazer agora a minha audiodescrição, certo? Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, meu cabelo está cortado curto, eu estou utilizando um óculos de armação azul, e estou vestindo uma camisa cinza. Por cima dessa camisa tem um jaleco branco, aqui atrás de mim tem um painel com a logo marca da Prefeitura e o Caminhos da Educação, que é esse projeto aí da Secretaria de Educação para levar essas aulas nesse retorno complicado que a gente está vivendo por conta da pandemia. Então, no momento Saberes e Viveres a gente vai falar de muita coisa, de vários temas e o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje é poesia. Para falar sobre poesia, eu trouxe para vocês uma convidada super especial, ela vai se apresentar já já para vocês, certo? O nome dela é Cláudia Gomes, poetisa, professora da rede, né? Muito bem-vinda, Cláudia. E agora, por favor, se apresente, conte para nossos alunos um pouquinho sobre você. Bom dia, é uma felicidade imensa fazer parte do programa. Muito obrigada, em primeiro lugar, Felipe, pelo convite. Não tinha como negar, né? Para falar sobre poesia, um tema tão importante na nossa vida e principalmente nesses tempos em que nós estamos vivendo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, pintados, da cor de chocolate, meus olhos são castanhos claros, não uso óculos, de vez em quando só para ler, mas agora não estou usando óculos. Tenho quase 1,60m. Estou vestindo um vestido colorido, com azul, vermelho, dois colares, um de pedra e um com o nome Poesia, em homenagem a este momento maravilhoso. Então, Cláudia, muito bem-vinda mais uma vez. A gente está aqui conversando com o pessoal do nono ano, né? E um dos conteúdos que eles vão aprender esse ano, se não já viram, né? Com os nossos colegas da área de linguagens, é poesia, né? Então, a gente precisa falar sobre poesia, porque às vezes as pessoas colocam a poesia como uma coisa distante, né? E aí eu achei que a gente precisava conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa expressão artística que é a poesia. Então, para eles te conhecerem um pouquinho melhor quanto poeta, quanto produtora dessa vertente artística, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória na poesia e na educação também, né? Como que essas duas áreas conversam na sua vida, qual a importância da poesia para você, Cláudia? Então, Felipe, não dá para a gente falar de educação sem falar de poesia e não dá para a gente falar de poesia sem falar de educação. Hoje, esses dois elementos são, para mim, o meu norte. Sou apaixonada pela educação, sou professora da rede municipal também, aqui de Feira de Santana, trabalho na escola municipal do Dr. Clóvis Ramos Lima. E sou apaixonada também por poesia. Há muito tempo, desde criança, que eu gostava de devanear, brincar com as nuvens, ver animais nas nuvens, conversar com as árvores, com os animais. Criar uma arte no meio em que eu vivia. Então, a poesia já estava comigo desde muito tempo. E eu acredito que todos nós, seres humanos, temos esse viés artístico, embora não ainda despertado, né? E olha a importância de nós trabalharmos não só a poesia como conteúdo no nono ano, mas como uma forma de expressão que todos nós podemos caminhar, né? Porque a gente sabe que a poesia, ela vai nos dar, abrir caminhos, na verdade, para a gente trilhar os nossos sonhos, para a gente expor o que nós pensamos, o que nós sentimos, para nós expor as nossas dores, né? As nossas alegrias também, porque na poesia cabe tudo, né? Parafraseando aí Ferreira Goulart. Cabe tudo na poesia. Então, se cabe na poesia, cabe também na educação. Então, eu vejo hoje o ensinar poesia muito além de ensinar um poema. Porque há uma diferença, né? Otávio Paz já traz para a gente essa diferença, embora seja ainda muito confuso para muita gente, mas que no nono ano, como a gente tem aí uns alunos que já têm uma certa maturidade, já dá para a gente trabalhar esta diferença do que é poema e o que é a poesia. E Otávio Paz, ele fala muito sobre isso no livro O Arque e a Lira, que é um livro maravilhoso, até para nós, professores, né? De língua portuguesa, de redação, da área de linguagem em si. Ele traz isso e tem uma passagem que eu acho maravilhosa, quando ele diz que o poema é o encontro da poesia e do homem. Olha que coisa fantástica, né? Porque a poesia, ela é a nossa subjetividade, é o nosso sentir. Então, se é a nossa subjetividade ou as nossas subjetividades, porque o homem é feito de subjetividades no plural, o poema nunca vai ser igual ao outro. Eu posso aqui produzir um poema sobre, vamos pensar, o coronavírus. E Felipe também produziu um poema sobre coronavírus. E Cristiane também. Porém, nossos poemas, embora vessem sobre o mesmo tema, ele nunca vai ser igual. Nem um de nós três, né? Eles não vão ser iguais. Por quê? Porque nós somos subjetivos, seres subjetivos. Então, eu acho fantástico quando ele traz, Otávio Paz traz essa ideia de que o poema é este encontro. E aí entra Antônio Cândido, quando diz que a literatura é um direito de todos. Todos nós temos direito à literatura. Então, a escola não pode negar, não só os textos em prosa, porque são os que mais se destacam no chão da escola, né? Mas, principalmente, a poesia. Ela não pode ser vista como um texto neutro. Ela não pode ser vista como um texto que está ali às margens da sala de aula. Muito pelo contrário. A poesia, eu vejo como um pretexto para tudo. A gente pode se apropriar da poesia para introduzir uma aula de matemática, de física, de química, de biologia, que saia das áreas de linguagem, né? Então, a gente não pode ver a poesia como um texto que deve ficar à parte. Como um texto que está distante, né? Isso. Eu tenho a impressão, não sou da área, das linguagens, mas eu tenho a impressão de que, às vezes, a poesia é colocada como algo que está distante. Isso. E aí, o que acontece com isso, Felipe? Perde-se a oportunidade de conhecermos mais os nossos alunos. Porque a poesia estreita laços, ela traz possibilidades múltiplas. Então, negar a poesia na escola como algo que realmente é essencial, e aí eu trago de novo Antônio Cândido, é direito de todos nós. E aí tem Ferreira Goulart, o poeta Ferreira Goulart, embora eu tenha, assim, alguns impasses com ele, né? Mas tem algo que ele disse que eu concordo plenamente. Quanto mais cedo a criança conhecer a poesia, mais probabilidade dela se tornar um leitor proficiente, um leitor crítico, porque a poesia não é um texto fácil, porque é subjetivo. Cada um de nós aqui, se a gente ler um poema, a gente vai interpretar de formas diferentes. Então, imagine lá a criança, ainda lá com seus quatro, cinco, seis anos, já se deparando com o texto poético. Que leitor ele vai se tornar? Com certeza, um leitor totalmente diferente daquele que lê somente textos não literários, por exemplo. Que é muito difícil a gente... E é diferente a gente interpretar uma notícia e a gente interpretar um poema. É bem diferente. Às vezes o tema é igual, mas a forma como o tema chega até nós é que vai dar aquele estalo, sabe? É que vai fazer com que as nossas outras habilidades sejam acionadas. Então, a gente não pode negar, como educador, como escola, a gente não pode negar a importância do texto literário na escola e, principalmente, a poesia. Ah, que magnífico. Então, assim, a gente já viu a importância da poesia na construção desse estudante, na construção desse indivíduo, na forma como ele vai interpretar não só o texto poético, mas outros textos, outras informações. Eu achei muito legal isso. Mas, agora sim, voltando um pouquinho para a história do nosso país, em relação à produção poética, à cultura da poesia no nosso país, eu queria que você desse uma pincelada para os nossos alunos, para eles entenderem a importância desse tema, dessa produção aqui no nosso país e, de repente, alguns personagens dessa história. Se você puder trazer para a gente, eu vou ficar superagradecido. Certo. Olha, eu vejo o Brasil como um país muito rico em produção literária. Isso a gente não nega. E, assim, Felipe, quando a gente traz algumas vozes, em um tempo tão curto como a gente tem agora, a gente vai silenciar outras vozes que também foram muito importantes. Verdade. Então, assim, eu vou trazer algumas, bem assim, de forma resumida, né? Mas que existem muito mais vozes aí que trazem a história do nosso país. A gente sabe que a poesia, ela não vem somente para nos entreter, ela vem também como forma de resistência, como política, como forma de denúncia. O sinal é o meu forte, é o que eu gosto mais de escrever, tá? Não que escrever sobre a vida, escrevo muito sobre amor, escrevo também, mas falar dos problemas sociais, do que está na nossa sociedade, na minha realidade, na nossa realidade, para mim, é o que bombeia a minha escrita. Mas, assim, muitas produções literárias que foram silenciadas por muito tempo por questões principalmente históricas, políticas e sociais, eu trago hoje para a minha sala de aula. A gente não pode negar que existe, eu vou usar sempre no presente, tá? Eu não gosto de usar, de me referir a poetas no passado. Porque quando eles escrevem, as obras deles se tornam presentes, eternas. Então, a gente até usa o nome do poeta no presente, como se ele ainda estivesse fazendo parte aqui do nosso momento, do nosso tempo. Mas, assim, eu gosto muito de levar a Carolina Maria de Jesus, não dá para a gente negar que existiu essa mulher, e que existe essa mulher que fez denúncias tão importantes de descaso mesmo político, né, social, com o povo das favelas, né, com os negros, com as mulheres, mães solteiras, enfim. Então, Carolina Maria de Jesus, ela não escreveu somente prosa, ela tem poesias também, tá? Foi uma grande compositora, ela tem músicas gravadas, então, para mim, hoje é uma referência na literatura e na poesia também. Se você lê Quarto de Despejo, que é uma obra de referência mundial, em vários países, essa obra hoje é lida obrigatoriamente nas universidades, a gente percebe que, mesmo diante de tanto sofrimento, de tanta miséria, de fume, a gente percebe a poesia de Carolina Lima. Outra pessoa, outra autora, que, para mim, é referência, é Conceição Evaristo, que traz para a gente a importância das memórias, do resgate à nossa ancestralidade, a luta contra o racismo e toda forma de exclusão. Então, Conceição Evaristo, para mim, também, hoje é uma das grandes referências. São autoras que eu conheci não faz tanto tempo, tá? Foi eu conheci na época do meu mestrado, na época da minha graduação, eu tive acesso a outras leituras, eu conheci Drummond, que, para mim, é minha paixão também, Carlos Drummond de Andrade, eu conheci Cecília Meirelles, eu conheci Clarice Lispector, enfim, Cristiane Sobral, hoje, que é uma escritora, ela mora em Brasília, maravilhosa, ela traz essa questão de gênero, dessa luta contra a desigualdade, de todas as formas, né? Enfim, são autores que a gente não pode negar, e aí eu trago a ideia também, Felipe, de que a gente tem que ter um olhar especial para os autores próximos à nossa realidade, porque, assim, até eu sempre digo que na sala de aula eu tenho um divisor, a literatura foi um divisor de águas para mim. Tem uma Cláudia antes de eu ter acesso a essas novas leituras, e uma Cláudia após essas leituras. Então, essa nova professora Cláudia mostra para os alunos que o que Carolina vivenciou, que Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, Emíria Alves, nossos alunos também vivenciam. Então, a literatura que a gente leva para a sala de aula tem que ser uma literatura que venha a representar os nossos estudantes. Não dá mais para levar somente Clarice Lispector, Cicília Meirelles, não dá mais, não cabe mais levarmos somente a literatura canônica, que eu gosto também. Machado de Assis precisa ser lido e deve ser lido, mas a gente tem que trazer outros autores para que os nossos estudantes se sintam representados. E aí a gente tem, se a gente for pensar na historiografia da literatura brasileira, principalmente da poesia, a gente consegue, fazendo um recorte bem rapidinho, pensarmos na época da colonização, quando os jesuítas chegaram no Brasil e foram catequizar os índios. O que eles usaram para isso? Eles usaram a poesia. Então, a poesia ali como forma de poder, também, porque a poesia é poder, e depois ela foi se desenvolvendo a depender do tempo. Por isso que eu tenho uma forte ligação com a história. Eu ia comentar sobre isso agora. A poesia, ela acompanha a história, né? Ela acompanha a história. Ela acompanha a história. Tem um autor, Bartz, que eles falam, às vezes, professores de... Eu tenho umas amigas da área de história que a gente às vezes brinca, brincam, nós brincamos sobre isso. Quando eu digo assim, olha, não fui eu que disse, foi Bartz que disse, se todos os livros de história desaparecerem do mundo e nós tivermos a literatura, ela ainda contará a história da humanidade. Por quê? Não dá para a gente deixar história e literatura de lados opostos, muito pelo contrário. Se você quer entender uma época, lê, pode ter poesia. Por que não? Você vai entender o que aconteceu na década de 50, na década de 60, 80, agora, em 2020, com a pandemia, quantas poesias surgiram aí para marcar este momento trágico que a gente ainda está vivendo. Então, eu amo história. Para mim, a história é um combustível maravilhoso para escrever. Então, assim, nós temos muitos autores, poetas que marcam a nossa história e que representam os nossos estudantes. E aí que está a chave do sucesso para o ensino com o texto poético. É apresentar aos nossos estudantes textos onde eles vão se encontrar, onde eles vão se identificar. É o que nós chamamos, eu até uso esse termo em minha tese, de decolonizar a literatura, decolonizar o espaço da sala de aula, decolonizar as leituras feitas pelos nossos estudantes. E decolonizar é mostrar que eles estão naquelas leituras. Aquelas leituras que eles fazem não são somente para responder em uma prova, identificar em alguns termos daquele gênero literário, uma ideia que o autor trouxe, muito pelo contrário. O texto literário que a gente leva e tem que levar para a sala de aula é um texto em que os nossos estudantes vão destroçar o texto, vão ler de baixo para cima, de cima para baixo, vão rasgar as ideias. Porque eles têm interesse em se ver ali também. Exatamente, exatamente. Então, a literatura hoje, para mim, em sala de aula é isso, é resistência. É resistência, é poder, é luta, é engajamento, engajamento emocional, engajamento social, engajamento individual, engajamento coletivo. Tá? Eu ia até comentar sobre isso, mas você já trouxe, né? Sobre a poesia, eu ia te perguntar sobre a poesia como algo que molda e que liberta e que abre e expande a mente do aluno, não só do aluno, mas de qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, para enxergar outros tópicos, enxergar outros temas no dia a dia. Você já fez isso brilhantemente. Eu achei muito interessante essa questão da gente valorizar os poetas atuais e próximos, porque aí a criança, o adolescente vai se ver naquele poema, né? A gente fala sempre sobre representatividade nos personagens das novelas, dos filmes, nos outdoors, nas propagandas e na poesia também. Bem interessante isso. Agora, Cláudia, eu confesso que eu não sou habilidoso na expressão artística, poética, mas me contaram que Cláudia, viu, pessoal? Cláudia Gomes é um autor, uma poetisa e a gente não poderia passar por esse momento aqui hoje sem escutar um pouquinho de sua produção, Cláudia. Eu queria, por favor, te pedir para nos presentear com um pouquinho, uma vírgula, uma fresta para apresentar aí para a gente. Esse seu pedido aí está muito difícil, está muito complicado, mas vamos lá. Quando eu comecei minha trajetória de escrita mesmo, de publicação, porque eu sempre escrevi, né? Principalmente com os estudantes, eu tenho cinco livros publicados com meus estudantes. Ótimo! O último foi agora no início de 2021, que foi fruto de um concurso que eu lancei em 2020. Quando a pandemia chegou, eu disse, não, eu preciso ter contato com meus alunos. Eu comecei lá na minha escola, né? O concurso que eu fiz, é Precisa do Sertão, destinado a alunos da escola municipal, a minha prioridade. Depois, algumas pessoas estavam me procurando, a própria Secretaria de Educação, algumas pessoas pediram, olha, do Estado da Bahia, abre aí para os estudantes do Estado, aí eu abri para os estudantes do Estado, e aí surgiu o livro, né? Fruto desse concurso, Escrevi Vências Poéticas Estudantis, em que eu tive poemas de estudantes da rede, do Fundamental 2, tive poemas de estudantes do Ensino Médio e poemas do Ensino Superior. Olha que legal, eu consegui envolver os três ciclos, então foi muito legal. por sinal, já estamos com o segundo concurso aí, tá? Depois eu passo mais informações para vocês, quem quiser participar, será uma honra. Agora, em homenagem à Maria Firmina dos Reis, que foi a nossa primeira escritora romancista no Brasil, a mulher negra. O ano passado, eu fiz homenagem aos 60 anos da obra Quarto de Despejo. E este ano, neste mesmo viés de trazer essas autoras que ficaram por muito tempo invisibilizadas, né? Aí agora, eu estou homenageando Maria Firmina dos Reis. Mas assim, eu sempre escrevi, mas quando eu comecei a publicar, eu comecei, eu mesma, me auto-intitulei de catadora de versos. Porque eu comecei a pegar os versos que eu escrevia, rabiscava nos cadernos, né? Estavam lá nas gavetas, nas gavetas da memória. E aí eu digo, cato os versos que estão nos livros, nos versos, nas linhas que marcam a trajetória do coração. Cato os versos não para buscar palavras vazias que percorrem a linha da nossa imaginação, mas para juntar um bocado de poetas que faz jus ao coração. Sou catadora de versos, sou os versos dos poetas que acariciam a razão. Esse poema está neste livro, Catadora de Versos, que foi a minha primeira publicação solo, tá? A minha primeira publicação de forma coletiva foi no livro Cadernos Negros, que é um livro escrito por autores afro-brasileiros, mas eu entrei como ativista, né? Como uma pessoa que está ali na luta diária contra o preconceito. E aí eu tive essa minha primeira publicação. É um livro, é uma coletânea que existe desde 1978 e que vocês precisam conhecer Cadernos Negros, tá? Muito bom, por sinal. Tem um ano que é a publicação de contos, no outro ano é a publicação de poemas. Por sinal, o ano passado, nos Cadernos 43, eu fiz parte também, foi poema. Eu e a professora Bete Bastos, ela também está nessa coletânea. Este ano, agora, a publicação é de contos. Então, é mais por aí, né? Eu saio catando aí o que eu leio, transformando o que eu leio, porque a poesia é isso, né? Ela transforma o tempo todo. Viva, né? É uma dinâmica. Ah, que maravilha, Cláudia. Infelizmente, nosso tempo está próximo de acabar e é o que eu sempre falo aqui com os meninos, né? Nos meus vídeos. Eu estou com temas transversais, então a gente fala de interdisciplinaridade e você trouxe isso de uma forma assim que eu achei bem bacana, como a poesia, ela não é das linguagens somente, ela não está presa à disciplina de português, à redação, à literatura, ela perpassa, né, por outras áreas. Eu achei muito legal sua visão, compartilho com sua visão e espero que tenhamos tocado os nossos alunos nesse sentido, né? De que a expressão poética, ela é importante mesmo, ela fala da nossa vida, ela fala do nosso dia a dia, certo? Te agradeço demais e nesse último momento aí pode dar um tchauzinho para os nossos queridos alunos do mundo. Mas agora que estava ficando bom! Olha, então assim, adorei estar com vocês nesta manhã gostosa, tá? Falar de poesia, sempre me convide, porque eu sempre estarei presente, né? Gostaria de falar sobre outras obras, trouxe aqui algumas. Aqui, por exemplo, é o meu primeiro romance, vai ser lançado ainda dia 4 de outubro, A Menina do Vestido Amarelo. Muita história aqui, é a história de uma amizade maravilhosa de duas meninas que acontece durante a época da ditadura militar. Olha a história presente. Com certeza, olha. Claro que a gente coloca um pouquinho, a gente vai florear um pouco, literatura, né? A gente não pode trazer a informação crua e dura como ela é. A gente sempre, né? Traz um pouco ali de poesia para aquela realidade. Mas assim, de antemão, agradeço, Felipe, pelo convite. Amei estar com vocês, amei poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com os seus estudantes. Espero um dia, né? Estar com eles, quem sabe, né? Fazendo aí uma visita para alguns alunos, principalmente do nono ano, que já tem uma certa maturidade. Apesar de que meus alunos do sexto ano, eles amam a poesia também, adoram quando eu levo, tá? Mas de antemão, é só agradecer. A gente sabe que estamos vivendo um tempo tão difícil, então a gente precisa fugir um pouquinho dessa dura realidade e falar de amor, falar de vida, falar de essência, falar de nós, seres humanos. e da importância que nós temos, da importância que os nossos alunos têm. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite. Muito obrigada. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Cláudia. Pessoal, semana que vem a gente se encontra com mais um tema transversal, interdisciplinar, aqui no Momento Saberes e Viveres. Certo? Muito obrigado, Cláudia. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau. 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 Tchau.